Arthur Piccoli surge todo sorridente após treino e beleza impressiona fãs. Acompanhe isso aqui no canal Olha o Boy, logo após a vinheta. O ex-BBB Arthur Piccoli mais uma vez virou assunto na internet. Dessa vez, o gato compartilhou imagens nas quais apareceu todo sorridente com uma roupa de corrida toda preta e um tênis azul. Nos comentários, os fãs encheram o gato de elogios. Lindo, disse uma admiradora. Que sorriso maravilhoso, afirmou outra fã. Um colírio disparou uma terceira seguidora. O que vocês acharam das fotos postadas por Arthur Piccoli e do corpo do gato? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor dos boys. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!